No vídeo de hoje nós vamos conhecer, testar e analisar pela primeira vez um headset da marca Dariu. Esse aqui é o modelo EH925S, tem uma semana mais ou menos que eu estou utilizando ele e curti demais. Ele tem um aspecto bem interessante, mas não sai daí não, fica aqui comigo até o final para conhecer mais sobre esse headset. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a DricoTec, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza, hoje nós não teremos unboxing, já estou utilizando aqui o headset há mais ou menos uma semana, mas tudo que vem dentro da caixa é obviamente aqui o headset e o microfone dele, que é um microfone removível. Uma coisa que eu senti falta foi o manual do usuário. Mas antes de continuar, eu te convido a me seguir no Instagram, onde constantemente eu posto as novidades que eu estou para trazer no canal. Eu postei no dia que eu recebi esse headset, então se você não está me seguindo, provavelmente você está perdendo um conteúdo bacana lá no Instagram também. E é também um meio onde você pode tirar suas dúvidas comigo através do direct. E eu também venho te convidar a participar do nosso grupo do Telegram, já contamos com mais de 120 membros e diariamente nós compartilhamos as nossas dúvidas sobre produtos e os nossos conhecimentos, ajudando assim sempre um ao outro. Se você ficou interessado, os links estão aqui na descrição, te aguardo. E primeiramente eu gostaria de agradecer a galera da Concept Shop, que me enviou esse headset para análise. Lá no site da Concept Shop, vocês encontram toda a linha da Arion em até 60% de desconto e sem taxa de importação à pronta entrega. Lembrando que o canal só aceita parceria de empresas que me deixam livre para criar o meu próprio conteúdo e expressar a minha própria opinião sobre o item analisado. Então é isso que vai ocorrer aqui. Então agora vamos falar sobre esse headset, o Dario EH925S. Esse aqui é um headset USB, já está conectado numa porta USB. O cabo dele é um cabo extremamente grosso, parece ser um cabo bem resistente, é um cabo trançado com 1,90m de comprimento. Então é um cabo bem longo, mais do que a maioria aí que a gente encontra no mercado, que normalmente tem 1,80m, 1,70m. Esse aqui tem 1,90m de comprimento. E 30cm mais ou menos abaixo do headset, você encontra aqui o controle. Esse controle nós temos um botão para aumentar o volume, é o botão superior. Aqui o segundo botão, o botão para diminuir o volume. O botão para mutar e desmutar o microfone. Por sinal, nós temos aqui uma luz que ela indica o status do microfone, já já vamos falar sobre isso, fazer os testes de áudio, conforto e microfone. E no último botão, temos um botão que é para alterar os efeitos de iluminação do headset, que eu achei bem interessante ele trazer aqui no controle. Pelo que eu estou vendo no monitor de referência, a transição de efeito não está tão suave. Mas isso é a configuração da minha câmera. Quando você está aqui no ao vivo, é muito suave. O EH925S, ele vem equipado com sistema de som 7.1, frequência de 20 Hz a 20 kHz, uma sensibilidade de 116 dB com impedância de 32 ohms a 1 kHz. Essa é a mesma spec que o Corsair Void Elite. Porém, o Void Elite da Corsair, ele tem um driver de 50 milímetros. Já esse aqui, ele tem um driver ainda maior, 53 milímetros. Normalmente, drivers maiores é sinônimo de melhor qualidade sonora. Falando sobre o microfone dele, é um microfone removível, um microfone maleável para você poder posicionar da melhor forma e ter uma comunicação clara. Ele vem aqui com esse pop filter, que é essa espuminha, que ela é utilizada para poder reduzir os estouros produzidos enquanto falamos. Já já nós vamos testar a qualidade do microfone. Mas esse microfone, ele tem uma sensibilidade de menos 42 dB e é um microfone omnidirecional. Como dá para ver, esse fone, ele possui iluminação RGB. Nós temos esse aro aqui, que é todo iluminado RGB. Na minha opinião, é o efeito mais bonito, eu vou passar daqui a pouquinho pelos efeitos de iluminação. Infelizmente, o logo da Dario, nós não conseguimos alterar, fica apenas na cor vermelha. Não conseguimos nem desligar, para ser sincero, uma pena. Acho que se a gente conseguisse reproduzir outros efeitos aqui no logo, ia ser bem bacana. Mas vamos passar agora para os efeitos de iluminação que a gente consegue reproduzir. Baixa aqui a luz do estúdio e vamos dar uma olhadinha aqui. Então, efeito arco-íris. Aqui um efeito de respiração, ele fica só na cor vermelha. Próximo efeito, aqui ele vai trocando as cores, se eu não estou enganado. Eu não gravei exatamente os efeitos, não. Aparentemente, ele vai ficar só no verde. Azul. Mesma coisa, respiração. Temos aqui um... É vermelho ou é um rosa? Ele é puxado para o rosa. Na câmera está meio vermelho. Aqui, efeito apagado, para você que não quer iluminação. Mas vai ficar, como eu falei, com a iluminação da Dario acesa. E a gente volta aqui para o efeito arco-íris. Esse headset, ele é bem confortável. Eu consegui usar ele aí para oito, dez horas seguidas, sem problema, durante o período de teste. Seja para editar vídeo ou para jogar. Consegui usar sem problema nenhum. Ele é fechado, é um headset fechado. Porém, ele não isola tanto o som externo. Nós conseguimos escutar o ambiente externo tranquilamente. Eu estou escutando o meu ar-condicionado, estou escutando o meu computador. Mas isso porque não tem nada sendo reproduzido pelos fones. Falando sobre a faixa superior de cabeça, ela é de courina, ela é revestida em courino, tanto na parte superior quanto aqui na parte inferior. E ela é bem acolchoada, ela tem um acolchoamento bem bacana. Isso ajuda a você conseguir utilizar o headset por horas e horas. Nós temos essas costuras aqui em vermelho para combinar com essa parte de alumínio do headset. Eu acho que deu um charme bem bonito ao headset. Nós temos aqui na parte superior o logo e o nome da Dario. Então, é um headset bem bacana, bem construído. Achei ele bem construído. As conchas, elas não são muito diferentes. Elas são bem acolchoadas também, revestidas em courino. Não incomodou na hora nenhuma durante os meus testes. Ela envolve toda a minha orelha. A minha orelha, ela mal encosta na parede do Sony. Ou seja, não aperta nada na cabeça. Mas ele fica bem fixo. Não é um headset folgado, aquele que você vai bater cabeça e o headset vai cair. É muito confortável. A única coisa assim que eu percebi é que depois de um certo tempo, umas 3 horinhas de jogo, 4 horinhas de jogo, ela começa a esquentar um pouco, mas é algo normal aí para quem usa headset revestido em couro. Uma coisa que é preciso você se preocupar com esse headset, na verdade com todos os headsets que são revestidos em courino, é para você manter a higienização desse courino para que ele não se desgaste de forma precoce. Não só a higienização, mas também evite deixá-lo exposto ao sol. Vez ou outra, passe um paninho para tirar o acúmulo de oleosidade, o acúmulo de suor que fica impregnado no courino do headset. Como eu já falei, eu estou há mais ou menos uns 7 dias utilizando esse headset direto. Durante esse período, eu joguei Assetto Corsa, joguei Warzone, assisti live. E, mano, a qualidade de áudio dele é muito boa. Mesmo em volume máximo, ele mantém uma fidelidade de áudio bem bacana. Ele não distorce muito quando o volume está no máximo. Ele tem também um gravezinho bem maneiro. Não é aquele grave forte, mas é um grave presente, você sente o grave. Vamos agora para o teste de microfone e ver como é que esse headset se comporta. Então, no momento, você está escutando a minha voz através do microfone do EH925S da Dario. É um microfone que tem uma qualidade que me impressionou. É um headset custo-benefício e ainda assim é um headset que traz uma qualidade incrível no geral. O microfone dele, eu achei ele levemente metálico. Nas configurações do Windows, eu deixei ele em 100% dos níveis. Para poder a gente ter um teste mais preciso, saber como é que ele se comporta em volume máximo. Mas você consegue reduzir isso. E, consequentemente, vai acabar reduzindo o pouco de ruído externo que ele consegue captar. Vai reduzir um pouco os estouros que podem estar ocasionando aqui enquanto eu estou falando. Essa parte do teste de microfone é uma parte que não tem nenhuma edição de áudio na pós-produção. Não coloquei nenhum efeito para melhorar a qualidade ou para piorar a qualidade. É exatamente como está saindo aqui da gravação do vídeo. E como eu falei, eu joguei o Warzone, joguei a Seto Corsa, assisti live. E, mano, a qualidade dele é muito boa. No Warzone, você consegue perceber de onde está vindo os tiros. Você consegue escutar os passos inimigos sem maiores problemas. Não cheguei a jogar CSGO, que é um jogo que normalmente a galera me pergunta bastante. Mas eu acredito que seja a mesma coisa, a mesma base. Mesmo estilo de jogo. Então, eu acho que você também consegue escutar os passos, os mais diversos sons. É um headset bem interessante no quesito de explosão. Ele tem um gravezinho bem bacana, como eu falei. E aí, a qualidade, a imersão fica ainda melhor dentro do game. É um headset que me surpreendeu bastante. Eu confesso que no início eu fiquei com um pouco de receio. Porque eu não conheço a marca. É a primeira vez que eu escutei falar da Daryu. Nunca tinha visto nenhum produto. Nunca tinha testado. Mas me surpreendeu positivamente. Na Concept Shop, foi a galera que me mandou. Mais uma vez, muito obrigado. Esse fone, ele sai por R$ 216,43. E você ainda pode parcelar de 12 vezes sem juros. E não só isso. Além deles terem toda a linha Daryu a pronta entrega. Eles têm também diversos produtos importados. Então, vale a pena dar uma olhadinha no Instagram deles e no site deles. Estão tudo aqui embaixo na descrição. Espero que em breve eu possa testar novos produtos da Daryu. Eu vi que tem mais alguns fones bem interessantes. Tem alguns outros produtos da Daryu que eu fiquei interessado em testar. Então, espero que em breve eu possa trazer mais análises sobre essa marca. Que eu nem conheço direito, mas já considero pacas. Eu realmente gostei bastante do headset. Me impressionou bastante a qualidade dele. É um headset que, para você que está procurando um headset 7.1. Um headset com iluminação RGB. Um headset que tem uma boa qualidade de áudio. Mas que não quer gastar muito, como muitos headset prêmios de R$400, R$500, R$600. É um produto que, com certeza, eu recomendo para vocês. Além disso, eles oferecem 90 dias de garantia do produto diretamente com eles. E caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com eles através do chat lá no site. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever e ativa as notificações clicando no sininho para ficar por dentro sempre que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, você pode tirar suas dúvidas através dos comentários aqui embaixo, lá no meu Instagram e no nosso grupo do Telegram. Bom, galera, no mais é isso. Eu sou o Drico Souza. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho